Dólar comercial em alta no Brasil eleva as cotações da soja. Moeda norte-americana encerrou as cotações desta última quarta-feira no maior patamar em quase dois anos. Câmara de Comércio do Brasil vai entrar com o chamado contencioso na situação contra a União Europeia dentro do comércio internacional. Na Argentina, um navio cargueiro com farelo de soja colide em um porto da Bolsa de Rosário e causa mudanças no mercado da commodity. Você tem ainda os números para a soja e para o milho, soja subindo no Brasil e muito mais. Cotações de mercado, previsão do tempo, participação do público de casa, é tudo isso agora aqui no Agricultura BR. E vocês acompanham agora conosco as informações da CAMEX que vai entrar com o contencioso na OMC contra a União Europeia. Este é o assunto de agora no quadro Agroações. O destaque é por conta da Câmara de Comércio Exterior do Brasil, que aprovou por unanimidade a abertura de um painel na Organização Mundial do Comércio contra a decisão da União Europeia de suspender a importação de carne de aves, carne de frango do Brasil. Três ministérios se reuniram em Brasília nesta quarta-feira para definir uma estratégia unificada na Organização Mundial do Comércio. Além de Blairo Maggi pela Agricultura, estiveram presentes também Aloísio Ferreira das Relações Exteriores e também o Marcos de Lima da Indústria Comércio Exterior e Serviços. No último dia 19, os representantes da Comissão da União Europeia decidiram por suspender 20 plantas frigoríficas brasileiras por considerarem elas numa situação de não ter controle oficial ou ter um controle oficial deficiente sobre essas plantas, o que faria com que elas saíssem da lista de plantas frigoríficas habilitadas a exportar carne de frango para o continente. As fábricas da BRF citadas na lista da União Europeia são as seguintes. Você de casa acompanha comigo na sua tela quais são elas. De Nova Mutum e Várzea Grande, no estado do Mato Grosso. Dourados, em Mato Grosso do Sul. Município de Rio Verde, em Goiás. Os municípios de Toledo, Ponta Grossa e Francisco Beltrão, no Paraná. No estado de Santa Catarina, municípios em Concórdia, Chapecó e Capinzal. Além do Rio Grande do Sul, Serafina Correia e Maral. Somente Paraná e Santa Catarina juntos respondem por 60% do volume exportado de frango do Brasil para os países compradores. Foram 20 plantas frigoríficas ao total, 12 da BRF e tem outras também que correspondem a outras empresas. Você confere conosco agora quais são as outras empresas. São informações que a Agricultura BRF até destacou, mas é importante lembrar. Copacol, Copagril, Copavel e a LAR. Além da Avenorte, todas do estado do Paraná. Então, várias cooperativas aqui no estado do Paraná afetadas. Tem a Zanqueta, no estado de São Paulo, São Salvador, em Goiás e a Belo Alimentos, no estado de Mato Grosso do Sul. Você acompanha com a gente agora como estão operando as ações da BRF na Bolsa de Valores em São Paulo nos últimos 30 dias. Recentemente tem tido um movimento de alta, é o que a gente vai ver agora. No dia 26 de março, a ação da BRF, sob a sigla BRFS3, estava negociada em R$ 23,23. No dia 28 de março, a ação caiu para R$ 22,16. Dia 6 de abril, R$ 22,36. No dia 17, a ação estava, no seu patamar mais baixo deste período analisado, em R$ 21,04. De lá para cá, no entanto, movimento forte, reagindo para cima, com a ação fechando nesta última quarta, dia 25 de abril, a R$ 25,82. A gente acompanha o mercado ao vivo agora da Bolsa de Valores em São Paulo, para saber a quanto vem negociada a ação da BRF. De olho na tela, então, o mercado ao vivo, vindo com alta e uma alta expressiva no dia de hoje. Elevação de 1,43%, com a ação valendo R$ 26,19. Como você viu, diversos estados brasileiros são afetados. Aquele que tem o maior número de empresas envolvidas está no estado do Paraná, Mato Grosso do Sul também e o Rio Grande do Sul. De acordo com o levantamento no estado gaúcho, por lá, 9% pelo menos daquilo que tem tido de movimentação para as exportações devem ser afetados. Quem explica os dados no estado é Annelise Nicolodi. A decisão anunciada pela Comissão Europeia deve impactar em pelo menos 9% as exportações gaúchas de frango. O percentual refere-se ao volume embarcado por duas unidades instaladas no norte do estado, em Marau e Serafina Correia, ambas desabilitadas para o mercado europeu. O embargo é um desdobramento da Operação Trapaça, deflagrada em março, e que teve como alvo a investigação de um suposto esquema de fraude na BRF, maior exportadora de carne de frango do país, dona das marcas Sadia e Perdigão. Das 20 unidades atingidas, 12 são da companhia e 8 de empresas e cooperativas do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo. No Rio Grande do Sul, a BRF domina 40% do mercado de produção de carne de frango. As duas unidades descredenciadas somam mais de 4 mil funcionários. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, o temor é de férias coletivas e até demissões. Por isso, a intenção dos sindicatos é definir uma ação internacional em defesa da qualidade do produto brasileiro. Annelise Nicolodi, para o SBA. De olho no preço pago pela saca da soja nos portos do Brasil, é o que a Agricultura BR destaca agora. A gente começa mostrando a movimentação no Porto de Santos e o que aconteceu nesta última semana. Veja que na última quinta-feira, 19 de abril, Porto pagava R$ 86,00 no valor da saca. A semana fechava com valor a R$ 86,50 e abria nesta semana também neste mesmo patamar. Na terça-feira, 24 de abril, o Porto de Santos elevou o preço pago pela saca do grão R$ 87,00 e o prêmio foi ainda maior na quarta-feira, dia 25, R$ 87,50. Nesta quinta, dia 26, patamar segue o mesmo, Porto de Santos pagando R$ 87,50 por cada saca do grão. O Porto de Paranaguá, neste mesmo período, tem uma alta de 1,77% e nesta última quarta-feira chegou a testar R$ 88,00 a saca. Veja só que no dia 19 de abril, tinha um valor de R$ 85,50 por saca. No dia 20 deste mês, chegava R$ 86,00 a saca de 60 quilos. No dia 23, chegava R$ 86,50, mesmo valor mantido até a terça-feira, R$ 86,50 a saca. Já nesta quarta-feira, chegou a R$ 88,00 a saca, teve propostas de compra nesse patamar. E nesta quinta-feira, dia 26, vem para R$ 87,00, é uma redução em relação à quarta-feira, por conta do dólar que acabou cedendo um pouco, mesmo assim, uma alta de 1,7% para esta semana. A colheita da safra de soja já está praticamente feita. é praticamente finalizada nos maiores estados produtores do país. Apenas no Rio Grande do Sul, ainda ela segue em andamento por conta do calendário de plantio, que é um pouco mais tardio. Vamos saber agora com a Graziella Gonçalves, como que o clima se comporta para as atividades de colheita no estado gaúcho. Oi, Graziella, boa tarde. Olá, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Por enquanto, a gente enxerga aqui na imagem de satélite, que no estado do Rio Grande do Sul até tem algumas nuvens carregadas ainda se espalhando por parte, então, das regiões. O que acontece? A gente tem ventos em altitude formando áreas de instabilidade que acabaram, então, trazendo um pouco mais de pancadas de chuva para o estado. E é por isso que a umidade do solo acabou aumentando. Mas agora, com o final da colheita da soja no estado, essa chuva está retornando um pouco mais. Ao longo desses próximos dias, até pelo menos o dia 1º de maio, as chuvas que ocorrerem principalmente sobre o centro e norte serão ainda muito mal distribuídas e devem vir ao final da tarde, não atrapalhando tanto as atividades de colheita. Já mais ao sul, a chuva tende a ganhar um pouco mais de força e ainda pode atrapalhar um pouco mais. Para o próximo período, que vai do dia 2 ao dia 6 de maio, aí sim a chuva volta a ganhar mais intensidade, sistemas passam a se formar entre Paraguai e Argentina e é por isso, então, que teremos acumulados que podem até ultrapassar os 50 milímetros no oeste gaúcho. E isso atrapalha, então, as atividades de colheita, principalmente das áreas centro e oeste do estado. Agora, nas áreas mais ao leste, extremo norte, os acumulados ficam em torno dos 30 milímetros, mas a chuva já segue um pouco mais mal distribuída e ainda teremos aberturas de sol ao longo do dia para dar andamento à colheita. Para o próximo período, que vai do dia 7 ao dia 11 de maio, é que as áreas para o centro-sul começam a ter maiores aberturas de sol. Os acumulados devem ficar em torno dos 15 milímetros, mas as áreas mais ao norte voltam a ter chuva forte. Os acumulados podem chegar até os 50 milímetros, atrapalhando as atividades de campo. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. A gente volta agora a falar sobre setor da soja, o complexo soja, mas com destaque internacional. Isso porque nesta quarta-feira aconteceu um acidente no Porto General San Martín, em Rosário, na Argentina. Um navio cargueiro colidiu com a Doca 6, uma Doca do Terminal 6, que sofreu severos danos. Esse navio se preparava para carregar 27 mil toneladas de farelo de soja. E essa situação, a colisão, acabou bloqueando as atividades por lá. Por consequência, o mercado reagiu com elevação. Farelo de soja, negociado na Bolsa de Chicago, subiu com força nesta última quarta-feira. Isso porque a Argentina é o maior país exportador deste produto, o farelo de soja. E com a paralisação das atividades de exportação, o mercado, portanto, sentiu essa dificuldade no comércio do produto. Nesta última quarta-feira, a posição de maio de 2018, na Bolsa de Chicago, chegou a subir 8 dólares por tonelada. A gente trouxe os dados para você acompanhar na tela. O valor de abertura deste contrato foi de 372,20 dólares por tonelada, chegando a atingir a máxima no dia de 380,10 dólares. O fechamento foi um pouquinho abaixo disso, mas ainda assim registrando ganhos significativos na sessão. Este fechamento, no contrato de maio, fechou em 376,20 dólares por tonelada. Na manhã desta quinta-feira, farelo de soja, negociado na Bolsa de Chicago, continuava operando em movimento de alta. A gente acompanha os contratos deste momento agora aqui, no Agricultura BR. E eles vêm, sim, em movimento de alta, mais uma vez, com o contrato de maio, que acabamos de ver, que fechou nesta última quarta a 3 dólares, perdão, 376 dólares a tonelada. Hoje vem a 377,70 dólares. Posição de julho, sobe agora mais de um dólar por tonelada, vindo a 381,70 dólares. Agosto, 381 dólares a tonelada, enquanto a posição de setembro evolui para 379,40 dólares a tonelada. Mercado do farelo de soja, então, reagindo a essa situação na Argentina. Por aqui, o Agricultura BR continua trazendo destaques internacionais, porque hoje é quinta-feira e, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o seu relatório de vendas e exportações. Essas vendas para soja na semana encerrada no último dia 19 de abril foram fracas, fracas frente à movimentação do que acontecia uma semana antes. Para se ter uma ideia, até o dia 19 de abril, semana entre 13 e 19 de abril, foram comercializadas pouco mais de 371 mil toneladas. Uma semana antes, portanto, a semana que encerrou no dia 12, teve uma venda que foi de quase 1 milhão de toneladas de soja, portanto, 670 mil toneladas a menos em relação a uma semana antes. Vamos ver esses números aqui, são os números de vendas na semana encerrada em 19 de abril, total semanal de 371 mil 303 toneladas, praticamente não andou aqui a safra americana no total de vendas, chega a 54 milhões e 400 mil toneladas, lembrando que a meta de exportação é de 57 milhões e 150 mil toneladas da oleaginosa, dados divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. E olha, vários elementos, eles acabaram por ajudar a trazer uma virada para os preços da soja, o que nós estamos acompanhando, pelo menos desde esta última quarta-feira. Entre os elementos que ajudaram, essa citação que a Juliana trouxe dessa embarcação lá na Argentina, no Porto, com o farelo que bateu, ajudou. Um outro fator é a volta dos fundos de investimento nos Estados Unidos, que voltaram a comprar posições lá na Bolsa de Chicago com a soja. Mais um elemento importante foi uma disposição do presidente norte-americano, Donald Trump, de resolver um pouco melhor, ter uma solução um pouco mais, uma situação melhor junto com a China, para evitar um conflito comercial mais forte. Tudo isso ajudou a fortalecer um pouco o preço da soja e de outras commodities agrícolas, de todo o complexo soja, milho, trigo, lá na Bolsa de Chicago. Vamos saber se esse clima um pouco melhor continua por lá. Temos aqui soja em Chicago, que neste momento vai operando dentro da estabilidade, com ligeiro viés de queda, que é praticamente estável. Você tem aqui a posição de maio a US$10,27 o bushel, julho US$10,39 o bushel, agosto US$10,41 e setembro US$10,36 mais dois por bushel. A gente fala agora de dólar. No Brasil, moeda norte-americana segue em movimento de alta nesta quinta-feira. A pouco vinha R$3,50. Nesta última quinta, fechou a R$3,48. Na maior cotação em quase dois anos. Desde junho de 2016, não operava em patamar tão elevado assim. A gente acompanha os negócios em tempo real agora. Moeda norte-americana segue em alta, agora recua um pouco, vem para R$3,49 mais oito, mas ainda assim indicando variação positiva de 0,36%. São principalmente os acontecimentos nos Estados Unidos que têm motivado essa alta forte da moeda norte-americana nos países emergentes. Preocupações em relação à inflação no país e também as taxas de juros são os fatores que movimentam o comércio de câmbio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E o Agricultura BR viaja agora até o estado de Minas Gerais. Minas Gerais, onde em Uberaba está sendo preparada uma das maiores feiras e eventos da pecuária do país. Exposebo acontece em breve por lá e já há muita movimentação por lá. Exatamente, nós estamos aproveitando que a nossa equipe está instalada em Uberaba para conversar com algumas pessoas que são importantes para o agronegócio. Estamos falando bastante sobre irrigação nesta semana e na irrigação tem algumas empresas que acabam se destacando bastante. É sobre isso que nós vamos falar agora, principalmente sobre a expansão das áreas irrigadas no Brasil, áreas agrícolas no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, nós estamos aqui com o Carlos Augusto da Valley, ele que está lá no Parque Fernando Costa e conversa conosco. Carlos, um prazer falar com você aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. E olha só, nós temos visto alguns mapas de desenvolvimento em relação ao desempenho da irrigação no Brasil. E nós temos visto Minas Gerais com diversos municípios, propriedades que estão irrigando, Nordeste Brasileiro também. Onde que está o foco hoje? Para onde que a irrigação no Brasil está migrando? Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos escutando aí. Minas Gerais é um estado bastante desenvolvido no que tem a agricultura irrigada. E a gente tem uma expansão contínua nesse estado. Por outro lado também, o Nordeste agora com a volta das águas, que possibilita o armazenamento, é uma área também que a gente imagina ter um crescimento bastante vigoroso. E a região Centro-Oeste e também as fronteiras agrícolas do Oeste Baiano e do Piauí, também são áreas que a gente também continua tendo uma expectativa bastante grande. De uma maneira geral, onde a gente teve uma ocupação inicial de abertura de áreas, agora vem a segunda frente de verticalização nesses investimentos. A gente falava a respeito do custo que a irrigação tem para a agricultura, que tem um custo elevado, tanto por conta do maquinário, quanto por conta da utilização da água. Mas o retorno para o produtor compensa demais. Você tem os números para nos passar? Sim, veja bem. Quando a gente fala em custos no investimento, nós também temos que considerar que a irrigação é um dos poucos equipamentos agrícolas que traz retorno por si só. Ou seja, ocorre um incremento da produtividade porque eu estou utilizando a irrigação. Em relação aos custos é bastante compensatório. Nós temos aí culturas já tradicionalmente exploradas, como milho, como feijão. Aqui na região do Triângulo Mineiro, principalmente na área de HF, a gente fala em batata, cebola, alho principalmente, que são culturas de altíssimo valor agregado e altíssimo investimento. Não tem como implantar, por exemplo, uma cultura de alho a R$ 100, R$ 110 mil por hectare sem ter uma irrigação por trás para garantir esse investimento. Logicamente, a gente tem que cumprir todas as etapas ambientais e também, da parte de energia, fazer um monitoramento constante porque é um custo expressivo. Uma vez que ele seja bem administrado, também a compensação vai acontecer. Carlos, vou aproveitar que você citou esses fatores ambientais. Nós sabemos que para a irrigação, tem o desafio de ter o crédito, de fazer a aquisição do equipamento, muitas vezes tem facilidade para o produtor rural. Mas as autorgas para a utilização da água no solo, ainda, por conta dos fatores do meio ambiente, das leis ambientais, elas ainda são em trave para o Brasil irrigar mais? E quem sabe chegar a cinco safras em dois anos? Sim, eu diria para vocês que sim. A gente tem por definição que o crédito rural, é o fornecimento de recursos de maneira suficiente, adequada e oportuna. Quando o crédito não anda junto com as exigências ambientais, a gente tem uma dissiparidade. Então, hoje, a gente necessita que exista mais agilidade no resultado das consultas de outorga. De fato, hoje, a outorga, para nós, tem sido um entrave. Não no caso de não ter que solicitar esse tipo de procedimento. Na verdade, em ter uma resposta mais rápida, mais ágil, uma alternativa às situações que estão sendo consultadas. A gente tem a necessidade, sim, das outorgas, mas a gente necessitaria de alguma coisa mais ágil. Certo, Carlos Augusto, muito obrigada pela sua participação aqui na Agricultura BR, esclarecer um pouquinho mais do setor da irrigação na agricultura para a gente. Um abraço a você, a Agricultura BR, falando de tecnologia, gerando melhores resultados no campo. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo comercial agora. Ainda nesta edição, destacamos o que acontece com o clima no estado de Goiás. E ainda hoje, vamos falar sobre a movimentação no Porto de Santos no primeiro trimestre de 2018. Não sai daí, voltamos já. E no dia 1º de maio, acontece um grande evento com transmissão pelo Agrocanal, é o leilão Five Points, que vai ao ar ao meio-dia. Bom, aqui é o Agricultura BR, você traz informações de mercado. Normalmente, a gente não fala de leilão, mas hoje a gente está abrindo uma exceção, porque é um grande evento, acontece durante essa grande campanha que nós temos em Uberaba, e é por isso que nós vamos voltar lá agora. Nós estamos com Gilson Diniz, estamos aqui também com o Rio Negro, está aqui conosco. E eu sei que tem um grande evento que também antecede Gilson Rio Negro. Que bom recebê-los aqui, um prazer tê-los aqui no canal do Boi. O que nós podemos esperar para esse grande evento do cavalo? Boa tarde! Bom, gente, boa tarde a todos. Estou aqui fazendo uma função que eu não sei fazer direito, tá, gente? Eu sou treinador de cavalo, estou aqui do lado do meu grande amigo, meu irmão Rio Negro, que além de nos prestigiar no dia do evento do leilão, dia 1º de maio, no Five Points, no leilão Five Points, ele também vai estar competindo na Eco Show Celebridades. Ele, o Pedro Rizzo, o Minotauro, vai ser a primeira vez na história que nós vamos ter três artistas aí competindo. Rio Negro, fala para o pessoal aí qual é a emoção de participar pela primeira vez de uma prova de rédeas e, assim, enfrentando lá dois monstros, né, cara? Prazerão estar com você, com todos que estão ligados aí no canal. É, eu já estou meio emocionado, né, cara? Porque é diferente demais do que eu faço, é diferente de você ouvir. E agora com vocês, Rio Negro e Solimões. E diferente do cara falar, pista liberada pro Rio Negro. Ah, é diferente, mas eu não sei, a gente não tem compromisso de fazer uma coisa, de fazer... Você tem, né? Eu tenho. Você não. Nós, a gente está aqui só pra divertir, pra, eu acho que pra divulgar, né, a modalidade que eu gosto demais. Sempre fui um amante de cavalos e da raça com ar de milho, então, pra mim é um prazer poder estar fazendo parte. É só alegria. A gente está fazendo isso, é pra curtir. É, gente, e eu tenho que agradecer muito ao Rio Negro, que ele se dispôs a vir participar do evento, fazer uma coisa que não é a área dele, como eu estou fazendo aqui agora, nesse momento, mas ele é um grande amigo, ele, o Pedro Rizzo Minotauro, e vai estar participando. Vai estar também no dia do leilão, né, Rio Negro? O leilão Five Points, que você já conhece, que tem muitos anos aí, e você também vai estar presente. É, eu vou estar presente, eu vou estar, o leilão é dia primeiro, né? Eu venho dia primeiro pra curtir o leilão, devo dar uma volta aqui no parque pra ver, pra curtir o gato, que eu gosto muito também, e a noite no leilão, e no dia dois a gente vai participar da prova. Bom, gente, é isso aí, é, um grande beijo lá pro Daniel Diniz, grande beijo pro Daniel Diniz, que está desde a seta, olha quem chegou aqui, gente, olha quem chegou aqui, Cláudio Junquira. Mas quero mandar um abraço pra todo mundo aí, convidar e confirmar a presença de vocês aqui, e aí não é só dos artistas, não, tem que vir todo mundo, né, Rio Negro? Tá todo mundo convidado pra vir pra Exposebu, que é, sem dúvida, a maior feira do Brasil, da América do Sul, né? É verdade. Vem pra cá curtir essa festa, que é demais, ó, tem show, tem provas, tem gado, nelore, julgamento, tem coisa muito interessante aqui, muito interessante, vem pra cá que a festa é muito boa. E o ano que vem vai ter Rio Negro Solimões aqui na Exposebu, hein? Sim, sim. Beleza, gente? Abraço, vem pra cá. Gente, grande, obrigado, um grande abraço a todos. Tá eu, Cláudio, Rio Negro aqui, esperamos todo mundo aqui no dia 1º pro leilão e no dia 2 pra competição. E antes disso, pra vir aqui pra apreciar o julgamento do gado que vai estar, todos os dias vai estar tendo aí, é uma grande oportunidade pra entrar no gado de cabeça, né, saber o que a gente faz, ver o julgamento pra depois fazer boas compras. É isso aí, gente. Um abraço pra todo mundo. Abraço. Tá certo, Gilson, um grande abraço a você, um grande abraço também no Rio Negro. A Cláudia que apareceu ali também, grande evento que você acompanha aqui pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, AgroCanal, nesse próximo dia 1º, na terça-feira, você tem esse grande evento, Five Points, trazendo o quarto de milha como grande destaque, animais muito selecionados, tem a prova dia 2, então, grandes eventos que você acompanha direto da Exposebu, no canal do Boi, no AgroCanal, no SBA. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil conseguiu na Justiça uma liminar que vai permitir aos produtores exportarem cargas vivas do Porto de Santos. A entidade havia entrado no Supremo Tribunal Federal com ação questionando uma lei municipal publicada no último dia 19 que proíbe o trânsito de cargas vivas em Santos. Na ação, a CNA alegou que a lei é inconstitucional e cria, abre aspas, empecilhos desastrosos para o comércio exterior brasileiro, uma vez que proíbe o trânsito para embarcação de carga viva em um dos maiores portos da América Latina, fecha aspas. Boa parte das exportações de gado vivo tem como destino países árabes, que têm seus próprios métodos para abate, o que justifica a demanda de exportações de animais vivos pelo Brasil. Santos tem o maior porto do país responsável por boa parte das exportações da produção brasileira, mas a proibição do trânsito desse tipo de carga nas vias urbanas e de extensão urbana do município iria afetar o acesso aos terminais portuários. Nesta quinta-feira, a assessoria jurídica da CNA explicou em Brasília a decisão do Supremo. Essa decisão liminar foi uma grande vitória para o setor agropecuário na medida em que garante o amplo acesso ao direito de exportação dos pecuaristas de gado vivo para o mercado exterior. Havia grande preocupação na manutenção e na vigência dessa legislação, que nós entendemos que não é de competência do município legislar sobre matéria de regime de portas, e sim competência da União. O município, ao legislar sobre essa matéria, visando de uma forma direta ou indireta restringir qualquer tipo de exportação, prejudica sim o setor agropecuário, necessitando a CNA de ir ao Supremo Tribunal Federal e inviabilizar a vigência dessa lei. Há um benefício direto, que é a liberação e a possibilidade do Porto Santo ser utilizado para exportação de cargas vivas. Esse é um benefício que já, a partir de hoje, com a decisão do ministro Fachin, já garante para os produtores escoarem a produção pecuária através daquele porto. E o benefício indireto é que essa decisão serve como precedente para que tanto o município de Santo ou qualquer outro município tente inviabilizar qualquer tipo de exportação no Brasil. O objetivo da CNA é garantir o amplo acesso do produtor rural ao mercado interno e externo, e essa decisão reflete esses objetivos da CNA. E ainda falando do Porto de Santos, o mês de março foi recorde para este mês, considerando o histórico desse, que é o maior embarcador dos produtos agrícolas do país. Pensando em carne bovina, pensando em soja, café e açúcar, Porto de Santos tem realmente uma importância muito forte. E os embarques no mês de março totalizaram 12.240.000 toneladas. É uma alta, frente ao mesmo período, mesmo mês do ano passado, de 12,7%. Vamos aos números, números que foram divulgados pela CODESP, que administra o Porto. Você vê aqui março de 2018 com 12.240.000 toneladas, ficando 12,7% acima dos 10.860.000 toneladas que foram embarcadas pelo Porto de Santos em março do último ano. Os números são da gerência de estatística da Companhia de Docas do Estado de São Paulo, que ressalta que esse é o melhor resultado já atingido para o mês de março. Considerando apenas os embarques, ou seja, o que o Brasil exportou, a elevação em março deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado, foi de 11%. Vamos aos números, então? Veja que em março de 2018, ali eu faço uma correção, são 9,9... Perdão, eu faço, pode voltar aqui para o estúdio, eu passo os números para o pessoal de casa acompanhar. Em março de 2018, agora mês que encerrou, o Brasil enviou ao exterior 9,020.000 toneladas de produtos, de cargas. Enquanto isso, em março de 2017, o volume foi de 8,120.000 toneladas. Portanto, março deste ano, mostrando aumento de embarques do Brasil, na ordem de 11%. Houve também elevação nos desembarques. A alta para desembarques no Porto de Santos foi ainda maior. Chegou a 17,7%, com um volume total de 3.210.000 toneladas. Veja conosco aqui o volume. Você tem aqui desembarques, portanto, que foi importado e chegou pelo Porto de Santos. Em março de 2018, 3.210.000 toneladas, 17,7% acima dos 2.730.000 toneladas. Um dado importante é que, de acordo com esse comunicado da CODESP, o principal fator, tanto para a elevação dos embarques, quanto também dos desembarques, é a safra brasileira, é a produção agrícola do Brasil. E o complexo soja foi o principal fator que motivou esse recorde. Em segundo lugar, apareceu o açúcar e, por fim, terceiro, celulose. Veja o quanto foi embarcado de cada um destes setores neste último mês de março. Em relação ao complexo soja, onde se soma soja em grãos, farelo de soja e óleo de soja, o volume enviado pelo Porto de Santos alcançou 4.040.000 toneladas. Esse volume foi 13,2% acima do que o recorde anterior registrado em março do ano passado. O açúcar teve um crescimento de 2,5%, marcando 1,090.000 toneladas. Foi o segundo produto mais embarcado no mês. E o terceiro no ranking foi a celulose, produto derivado das madeiras do setor florestal, com embarques de 421.000 toneladas, marcando crescimento de 73,7% na comparação com março de 2017. E olha, para exportar tanto produto agrícola, é evidente que o Brasil precisa de uma quantidade maior de fertilizantes. Então, quando dissemos que realmente o movimento do Porto de Santos tem essa força toda por conta das commodities agrícolas, é isso mesmo. Se não é exportando produtos prontos, é importando adubo, por exemplo, que é líder absoluto em relação às importações através do terminal Santista. Veja conosco aqui os principais produtos. Você tem aqui no mês de março o destaque para adubo com 247.200 toneladas, aumento de 31,9% frente a março de 2017, quando foi movimentado 187.500 toneladas. É importante lembrar que adubo é a quarta maior carga de movimentação no Porto de Santos e a primeira em desembarques. Em segundo e também relacionado com o fator agrícola no Brasil, vem o enxofre com 177.000 toneladas, uma alta de 19,7% frente a março do ano passado. E na terceira posição, o trigo, com 112.500 toneladas, um acréscimo de 89,2% frente a março de 2017. Lembrando que o Brasil é um importador, não é alto o suficiente na produção de trigo. Segundo a CODESP, considerando o primeiro trimestre de 2018 como um todo, a movimentação de cargas no Porto de Santos também foi recorde. Ela cresceu em 10% na comparação com os três primeiros meses de 2017. Veja que o volume de cargas neste mês, neste primeiro trimestre do ano, chegou a 30.910.000 toneladas, um volume bem à frente dos 27.570.000 registrados no primeiro trimestre do ano passado. Os embarques atingiram 21.900.000 toneladas, pensando aí, nesse terceiro trimestre. É mais uma elevação para os três primeiros meses do ano. Veja aqui os dados da CODESP para embarques gerais de cargas no Porto de Santos. No primeiro trimestre de 2018, 21.930.000 toneladas, 11,6% superior aos 19.380.000 toneladas embarcadas no primeiro trimestre do ano passado. Portanto, volumes maiores em 2018. Os produtos mais movimentados no Porto de Santos no primeiro trimestre foram os do Complexo Soja. Açúcar apareceu em segundo lugar de novo e em terceiro, neste caso, o milho. O Complexo Soja movimentou embarques de 8.070.000 toneladas no primeiro trimestre. O açúcar, 3.050.000 e o milho, 1.410.000 toneladas, marcando, portanto, os produtos que mais tiveram impacto na movimentação no Porto de Santos. Destaque para o estado de Goiás, que é o quarto maior produtor de milho de segunda safra do Brasil e que está com as lavouras em pleno desenvolvimento nos campos. Segundo a Conab, o estágio vegetativo delas varia bastante. De acordo com técnicos da companhia, os produtores de Goiás arriscaram fazer o plantio fora da janela ideal neste ciclo, que foi extrapolado por conta do atraso na safra de soja. Isso traz alguns temores em relação ao desenvolvimento das lavouras de milho por lá. Outra situação que pode comprometer o resultado final da safra são os investimentos em tecnologia, que no estado ficaram menores neste ciclo. Ainda assim, os produtores resolveram optar pelo plantio, visto os preços atuais pagos pelo cereal, que estão compensadores. A gente mostra para você de casa agora qual é a previsão da Conab para a segunda safra de milho no estado goiano. Foram cultivados 1 milhão e 210 mil hectares. A produtividade média esperada para este ciclo é a de 100 sacas por hectare e a produção, se tudo der certo, pode chegar a 7 milhões e 261 mil toneladas. O clima seco, no entanto, tem deixado os produtores de Goiás em alerta. Falta chuva e isso já causa déficit hídrico nas lavouras. E é por isso que nós queremos saber como é que fica essa previsão do tempo para esse período de desenvolvimento do milho no estado de Goiás. Quem responde é Graziella Gonçalves. A umidade da Amazônia já está influenciando menos nas chuvas sobre o interior do país. Por isso que a gente vê aqui na imagem de satélite que grande parte do estado de Goiás segue, então, com o tempo mais seco e quase nada de nebulosidade. Esse predomínio já vem desde os dias anteriores. É por isso que a umidade do solo está caindo em grande parte do estado. Isso acaba afetando o desenvolvimento do milho sobre o estado de Goiás. Só temos aqui essas áreas mais centrais, onde a umidade está em torno dos 70%. Ao longo dos próximos dias, infelizmente, não há expectativa de chuva significativa para melhorar essa situação. Os acumulados mal devem passar dos 5 milímetros. E essa chuva segue muito mal distribuída apenas ao final da tarde. Então, o predomínio mesmo ainda será de tempo seco e ensolarado. E, principalmente, nas áreas mais centro-sul, essa umidade do solo tende a diminuir ainda mais. Para o próximo período, agora que vai do dia 2 ao dia 6 de maio, tempo muito seco e bastante ensolarado. Por isso que a umidade do solo tende a cair e também teremos uma maior taxa de evaporação. E isso pode atrapalhar bastante o desenvolvimento do milho, mesmo porque para o próximo período, que vai do dia 7 ao dia 11 de maio, essa mesma condição ainda deve continuar. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. Tá certo, Graziella. Por aqui, nós seguimos falando sobre milho, só que agora produção de milho externa lá no exterior, Estados Unidos, e o que é feito com esse milho. Olha só, a produção diária de etanol nos Estados Unidos, que por lá é 100% feito com milho, até a semana encerrada, o dia encerrado de semana, no dia 20 de abril, foi de 985 mil barris. O que significa isso? Olha, tem um significado importante, porque ele traz uma queda em relação à produção diária de barris de etanol, que são feitos com milho nos Estados Unidos. Basicamente, mostra que houve um recuo na demanda na semana encerrada, no dia 20 de abril, por conta da média diária de produção do biocombustível. Vamos aos dados aqui. Aqui nós trazemos a situação que é para a produção de etanol nos Estados Unidos, de acordo com a Administração de Informação de Energia norte-americano. Até o dia 20 de abril, a média diária foi de produção de 985 mil barris dia, enquanto que na semana encerrada, em 13 de abril, foi de 1 milhão e 9 mil barris por dia. Parece uma diferença pequena, mas essa diferença pequena, ela traz uma situação de redução de demanda sobre o milho norte-americano. Com isso, os estoques do biocombustível no país aumentaram em 1,9% na semana, estando projetados agora em 21 milhões e 700 mil barris. Esse é o volume, portanto, de etanol estocado nos Estados Unidos até o dia 20 de abril. Esses números são um importante indicador da demanda interna por milho. Como no país, o biocombustível é fabricado principalmente com base no cereal e as indústrias utilizam cerca de um terço de toda a produção nacional do milho. Tudo isso que acontece com o etanol está diretamente ligado ao cereal. E como nós já dissemos hoje, toda quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o seu relatório de vendas e exportações. De acordo com a instituição, a semana encerrada em 19 de abril teve um volume de vendas pelo menos 400 mil toneladas abaixo da semana encerrada no último dia 12 de abril. Portanto, desempenho de vendas caiu, teve cancelamento também de 200 mil toneladas e, com isso, o volume da semana ficou dessa maneira. 19 de abril é a data de encerramento da semana com uma venda semanal de 697 mil e 73 toneladas para uma safra que totaliza de vendas 49 milhões 980 mil toneladas de milho para uma meta de 56 milhões 520 mil toneladas de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. E o Departamento divulgou nesta quinta-feira novas vendas avulsas de milho norte-americano para serem entregues ainda na temporada 2017-2018. Foram vendidos ao exterior cerca de 107 mil e 600 toneladas. O destino não declarado, mas está aí vendas, portanto, superiores a 100 mil toneladas. Sempre que há vendas avulsas acima de 100 mil, o Departamento precisa informar ao mercado. Bom, e como nesta semana, principalmente nesta quarta-feira, teve um ajustamento, pode colocar até aí um ajustamento de conduta do Donald Trump, que se mostrou mais capaz de lidar com os conflitos comerciais com a China, com isso teve uma melhora geral para os preços pagos de commodities agrícolas em Chicago. Vamos saber se esse clima mais bacana, mais interessante, continua em Chicago para o milho. Por enquanto, pode-se dizer que está mediano, porque os negócios nesse momento vêm estáveis. Uma ligeira queda para as posições negociadas. Posição de maio para milho em Chicago vem a 3,85 dólares o bushel, julho 3,95 dólares, setembro 4,2 dólares o bushel, dezembro 4,11 dólares por bushel. E o Brasil conseguiu, conquistou, um grande status importante para a pecuária no exterior. Todo o território nacional é considerado livre da febre aftosa com vacinação. Temos um comunicado importante para você, pecuarista. Felicitaciones! Ani! Como estamos vendo, a pecuária brasileira ganha cada vez mais o respeito e a confiança nos mercados nacional e internacional. E você, pecuarista, merece todos os parabéns do mundo. Graças ao seu trabalho, o Brasil está sendo reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como zona livre da febre aftosa com vacinação. É mais uma importante conquista internacional da nossa pecuária. Continue vacinando o seu rebanho. A primeira etapa de vacinação já está aí. E atenção! A dose da vacina continua a mesma. 5 ml por cabeça. Entra lá no site do Ministério da Agricultura, agricultura.gov.br Veja o calendário de vacinação do seu estado e continue recebendo todo o reconhecimento que você e todos os pecuaristas do Brasil merecem. E veja ainda nessa edição que as exportações de tabaco pelo Brasil podem crescer até 15% em 2018. Aproveite para entrar em contato. Nós vamos para o intervalo comercial, onde foto, vídeo, sua participação, pergunta aqui para a Agricultura BR. Você manda no Facebook, no Twitter e também no WhatsApp. 67-99656-2266. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Com várias atividades no campo, em andamento, o estado do Paraná segue atento ao que acontece com o clima. A colheita acontecendo de várias culturas, como batata, feijão, milho e até a soja. O café também começa a já ser colhido no estado paranaense. Além disso, as atividades de plantio da safra de inverno começam a ser observadas. Por isso, a Agricultura BR trouxe hoje um panorama geral do andamento das safras no estado. E a gente começa destacando a safra de batatas, que é importante para o estado paranaense. O plantio ainda está em andamento com 95% concluído até o momento. Porém, a colheita das áreas plantadas no início da safra já começa a acontecer. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, as atividades de colheita estão em 26%. A comercialização da safra também vem em andamento. Até o momento, soma 27% do total previsto para a atual temporada. Acompanhe conosco agora um resumo também para o café lá no estado do Paraná, de acordo com o Deral. Veja só que o café por lá chega a 1% de colheita. Por enquanto, o Departamento de Economia Rural do estado do Paraná não encontra números para comercialização do produto. O preço médio é de R$ 397,72. Não está nada atraente mesmo esses valores para o café no estado do Paraná. Em relação à segunda safra de feijão, as atividades de colheita tiveram início recentemente. Segundo o Departamento de Economia Rural do estado, ela chega a 6% de acordo com os últimos números desta semana. A comercialização também vem acontecendo, chega a 3% em relação à safra de feijão. O preço médio do feijão preto é de R$ 107,75 pela saca de 60 kg. E em relação ao feijão carioca, cotação atual média no estado está em R$ 102,99. Atenção Paraná para os dados para o milho de primeira safra. Por lá, 90% dessa lavoura já foi colhida. Veja só que milho de primeira safra no Paraná chega, como eu disse, a 90% da área cultivada já colhida. Comercialização vem bem, chega a 50% da lavoura já comercializada. Há um preço médio bem interessante, R$ 30,71 a saca, de acordo com o Deral. No caso da soja, a comercialização também está aquecida no estado do Paraná. Alcança metade do total previsto, 50%. A colheita já está praticamente finalizada, mas alguns hectares ainda restam ser colhidos. De acordo com o Deral, 99% da área cultivada foi colhida até o momento. Preço médio pago pela saca de 60 kg do grão no estado está atualmente em R$ 76,05 a saca. Trazemos agora a última cultura em destaque no Paraná, a cultura do trigo. Vamos saber como é que vem uma cultura de inverno no estado do Paraná. Plantio, cultivo, chega a 1%. Não tem comercialização ainda registrada pelo Deral. Preço médio do trigo pão a R$ 39,43 a saca. Nós temos aqui um preço que não é tão interessante assim para o produtor de trigo do estado do Paraná. É sempre um motivo de reclamação por parte dos produtores. Preço para o trigo, mais uma vez, vem decepcionando. E nós recebemos o contato de vários produtores rurais do estado do Paraná preocupados com o clima. Como a gente viu várias atividades em andamento e a chuva ou a falta dela é importante para o andar das atividades no campo. A gente lê na tela aqui quem mandou mensagem perguntando sobre o clima por lá. O Adélcio de São José da Boa Vista, Joaquim Cirino do Alto Paraná e o Sérgio Figueiredo de Jardim Alegre. Todos pedindo, Fabiano, informação sobre o clima. Obrigada pela participação de vocês. O telespectador do estado do Paraná trazemos essa resposta para vocês e para todo mundo que acompanha a Agricultura BR no Paraná. Quem traz as informações é a Graziella Gonçalves que fala quando chove, Paraná tem áreas que já não tem chuva já há quase 30 dias. Juliana. Os produtores do Paraná estão preocupados com a falta de chuvas que vem ocorrendo sobre o estado. Neste momento, nas imagens de satélite, vemos pouca nebulosidade. Na maior parte das regiões, isso já está sendo refletido na umidade do solo que segue em queda em grande parte do Paraná. Inclusive, as áreas mais ao norte têm umidade de apenas 30%. Nas demais áreas, ela mal passa dos 40% a 50%. Ao longo dos próximos dias, quem for fazer atividades de colheita pode seguir sem grandes dificuldades, pois o tempo segue seco e ensolarado. A única chuva que deve cair é próximo às áreas ao leste, mas os acumulados serão muito baixos, em torno de apenas 5 milímetros. Agora, para o próximo período, que vai do dia 2 ao dia 6 de maio, aos poucos, esse padrão começa a mudar. Aí, a umidade já passa a atuar mais sobre a região sul do país, o que é normal para essa época do ano, e teremos acumulados que podem atingir até os 30 milímetros no sudoeste do estado. Isso ainda não paralisa as atividades de colheita, mas mesmo assim, a chuva deve seguir, especialmente ao longo da tarde. Nas demais áreas do estado, os acumulados ainda seguem em torno de 15 milímetros, e nas áreas que mais precisam de água para melhorar a umidade do solo, como o extremo norte, o acumulado fica baixo ainda, em torno de apenas 5 milímetros. Para o próximo período, que vai do dia 7 ao dia 11 de maio, a expectativa é que a chuva ainda continue de maneira mais expressiva, principalmente nas áreas mais ao sul, onde o acumulado chega até os 50 milímetros, e isso ainda pode atrapalhar as atividades de campo. Já nas áreas mais centrais, acumulados em torno dos 30 milímetros, e nas áreas mais ao norte, esse acumulado pode chegar até os 15 milímetros, melhorando a umidade do solo. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. Obrigado, Graziella. Até aí ela trazendo a resposta para os telespectadores do estado do Paraná, que perguntavam a respeito de quando chove no estado, já está todo mundo preocupado mesmo. Você pode participar também do quadro, mande sua mensagem para nós aqui no Agricultura BR Responde. Informações agora sobre o mercado de café. A gente destaca o cenário internacional em primeiro lugar da variedade arábica. É a Bolsa de Nova York referência para essa commodity? Veja que os negócios vêm hoje operando com alta, ou melhor dizendo, uma recuperação, visto os atuais patamares de preço. Para a gente destacar que o valor de referência para este mercado é acima de 1 dólar e 30 centos. Por aqui a Agricultura BR segue trazendo informações sobre café. Agora vamos saber como é que vem a referência para o Conilon e o Robusta negociado na Bolsa de Londres. Destacamos aqui a partir da posição de julho, a 1.729 dólares a tonelada, queda de 0,40%. Setembro, 1.718 dólares, com queda de 0,46. Recua também a posição de novembro, 0,41%, a 1.721 dólares por tonelada. Portanto, dias de queda para o café Robusta em Londres, mas mantém o piso de 1.700 dólares. Nós vamos para mais um intervalo. Ainda nesta edição, trazemos os destaques do setor de hortifrute. Você entra em contato conosco, manda sua mensagem, foto, vídeo aí da sua produção. O nosso número é 679-9656-2266. Não sai daí, nós voltamos já. Depois de registrar um ano de 2017 de estabilidade nas exportações de tabaco, o Brasil deve ampliar as vendas ao exterior neste ano de 2018. Essa é uma tendência que foi apontada por uma pesquisa encomendada pelo Sinditabaco, o sindicato interestadual da indústria de tabaco aqui no país. O volume do produto a ser enviado ao exterior pode crescer entre 10% a até 15% e a receita em dólares de 15% a 20%. Nós destacamos agora os dados da Secretaria de Comércio Exterior, que mostra um primeiro trimestre com elevações para os embarques, mostrando forte potencial. É o que nós trazemos aqui, um volume embarcado para o período, primeiro trimestre de 2018, de 107 mil e 100 toneladas, uma elevação de 73% no volume e 90% maior na receita. A receita fica em 482 milhões e 900 mil dólares. Quase todo o volume que foi exportado, esse volume exportado no primeiro trimestre, vem do estado do Rio Grande do Sul, chega a quase 90% de acordo com os dados da associação do sindicato que representa o setor. Segundo o presidente do Sim de Tabaco, esse aumento nas exportações no primeiro trimestre do ano já era esperado, uma vez que o volume de tabaco produzido pelo país, no ciclo 16-17, foi elevado, que causou estoques mais altos. De acordo com as informações da Secretaria de Comércio Exterior, os principais destinos compradores do tabaco brasileiro até o momento neste ano foram Bélgica, Estados Unidos, Indonésia, Rússia e Alemanha. O Brasil é responsável por cerca de 30% das exportações mundiais de tabaco. Em 2017, o país completou seu 25º ano consecutivo na liderança do ranking mundial de exportações do produto, período em que foram exportadas 462 mil toneladas para 94 países, movimentando 2 bilhões e 90 milhões de dólares. O tabaco representou 1% do total das exportações brasileiras de 2017 e 9,2% dos embarques do Rio Grande do Sul. O Brasil continua na segunda posição dos maiores produtores de tabaco do mundo, perdendo apenas para a China. A colheita do tomate está acontecendo de maneira satisfatória nas áreas produtoras de São Paulo. Segundo o hortifrute do CPEA, as atividades tiveram início neste mês em Sumaré e Mojiguassu. Em Sumaré, 60% do total produzido estará disponível nos mercados, enquanto em Mojiguassu o volume estimado é de 30%. De acordo com o hortifrute e CPEA, o clima ameno tem possibilitado a colheita e o melhor desenvolvimento das plantas. De modo geral, a qualidade dos tomates está satisfatória, apesar do registro de problemas com bactérias. A colheita em ambas as praças paulistas deve se intensificar no próximo mês. Assim, o elevado volume pode impactar nas cotações. A oferta baixa atualmente de cebola no país tem intensificado as importações dos produtos. De acordo com o CPEA, a cebola vinda de fora da Argentina tem chego a um preço mais elevado na fronteira com o sul do país. As chuvas no início da temporada prejudicaram a produtividade na safra gaúcha, afetando a quantidade de bulbos produzida e com isso a disponibilidade está comprometida mesmo em época de colheita. Na última semana, a cebola de origem argentina se valorizou na fronteira do estado gaúcho, mas ainda assim, o montante não supriu a demanda nacional. Sacas de bulbos holandeses estão previstas para chegar ao Brasil no próximo mês, porém, a quantidade pode não ser satisfatória. Devido a este quadro, houve aumento de 11,5% no preço da saca em Porto Xavier, fronteira do estado gaúcho, na última semana, com a cotação fechando a semana a R$ 55,00 a saca de 20 kg para a caixa tipo 3 beneficiada. A expectativa dos importadores é que os preços sejam ainda mais altos na passagem do mês de abril para maio, já que o volume nacional não tem perspectiva de aumento expressivo. A qualidade do mamão voltou a ficar mais satisfatória com a redução das chuvas em áreas produtoras, que estavam sofrendo com o excesso de umidade. Com isso, menores aplicações de fungicidas foram necessárias, um cenário oposto ao observado entre fevereiro e março, quando as precipitações superaram o volume normal em algumas regiões e aumentaram a incidência de doenças fúngicas e virose. As chuvas em excesso seguem afetando apenas as lavouras no Rio Grande do Norte e no Ceará, que têm relatado maiores problemas, afetando o padrão de comercialização da fruta. A Agricultura BR destaca agora como é que fica a previsão do tempo para os produtores de hortifrute da região nordeste do país. Quem traz as informações é Graziella Gonçalves. Infelizmente, sobre grande parte da região nordeste, agora as chuvas estão voltando a ficar mais mal distribuídas e, principalmente no interior, a umidade do solo já vem caindo ao longo desses últimos dias por conta da falta de chuvas mais significativas. É principalmente nas áreas mais ao norte que a atuação da zona de convergência intertropical, que nada mais é do que uma faixa de nuvens mais carregadas que atua por lá nesta época do ano, acabou deixando o tempo mais instável. Mas agora, este sistema está se afastando mais e é por isso que, ao longo desses próximos dias, ainda tem chuva, mas ela já não segue tão generalizada. Os acumulados aqui entre o estado do Ceará e o Rio Grande do Norte ficam em torno dos 50 milímetros. Já aqui, entre o estado do Maranhão e Piauí, acumulados que ficam em torno dos 30 a 50. Já em grande parte do interior, tempo seco e ensolarado que ainda pode trazer problemas para o desenvolvimento dos hortifrutos. Isso porque a chuva ainda não vem de maneira significativa para recuperar essa umidade do solo. Agora, para o próximo período que vai do dia 2 ao dia 6 de maio, a chuva diminui ainda mais em grande parte da região. Tempo ainda muito seco e ensolarado, principalmente no interior do estado da Bahia e as chuvas mais significativas devem seguir principalmente sobre o litoral norte da região, onde o acumulado pode chegar até os 30 milímetros. Para o próximo período que vai do dia 7 ao dia 11 de maio, um fenômeno chamado de ondas de leste que faz com que os ventos em altitude acabam trazendo, então, um pouco mais de umidade do oceano em direção à costa leste, deixam, então, um tempo um pouco mais instável. Mas, mesmo assim, as chuvas ainda não seguem volumosas, acumulados que mal passam dos 5 milímetros. Já no extremo norte da região, a chuva ainda ganha intensidade com acumulados que podem chegar aos 50 milímetros. Mas as áreas produtoras do interior da região ainda sofrem com o tempo seco e com a baixa umidade do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E a gente volta daqui a pouco também porque vamos para mais um rápido intervalo. Se aproveite para entrar em contato conosco e entre em contato através do nosso WhatsApp no 679-9656-2266. Voltamos já! Bem-vindo a mais um momento Fosfosal! Na edição de hoje, vamos abordar o efeito fosfosal após o manejo de curral. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável desenvolvido para os desafios de campo da pecuária brasileira. E algo que gera muito estresse é o manejo de curral, como vermifugação, vacinação, marcação e pesagem. Sem dúvida alguma, o melhor laboratório é o campo. Vamos conferir com quem já comprovou o efeito fosfosal. Então a primeira coisa foi a redução do estresse. Onde que com a presença do estresse, esse animal, depois do manejo de curral, ele não vai continuar ganhando peso. Ele vai passar um ou dois dias que não vai ganhar peso. Com o fosfosal, a gente inibiu isso aí. A gente conseguiu cortar. Ou seja, o animal ainda passa pelo curral e depois na volta para o pasto ele continua zero de estresse numa ascendência de peso. Com relação ao animal propriamente dito, a pelagem também. A pelagem é vista a olho, a mudança após a aplicação do fosfosal. Onde o pelo fica liso, fica brilhoso, é fantástico. Então são duas coisas que é fato. Redução de estresse e a pelagem. O fosfosal é um multimineral injetado da Virbac. Ele é indicado para melhorar o momento de alto desafio do seu rebanho. Como relatou o Bruno aqui na fazenda Indaiá, que ele utilizou na categoria de recria, você também pode estar utilizando numa entrada de confinamento, num semi-confinamento, numa entrada ou saída de seca, numa desmama ou compra e venda de animais. O fosfosal é um produto que ajuda a estimular o ganho de peso do seu rebanho. Os clientes que já têm adquirido o produto, que já têm o conhecimento, que já vêm utilizando o fosfosal, têm um índice de recompra muito grande pelos resultados obtidos. Então, gostaria de fazer um convite para nossos amigos pecuaristas aqui da região para vir até a AgroLine aqui em Campo Grande, tomar um café com a gente, conhecer mais a estrutura e conhecer mais o fosfosal. E com certeza você não vai se arrepender. Não perca mais tempo e dinheiro. Trouxe para o curral? Aplique fosfosal. Ligue 0800-847-2222 e peça fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. Atenção, cadeia produtiva da pecuária no Brasil tem uma notícia importante envolvendo o setor. Quem vai contar para a gente é a Carla Lawton, jornalista do programa Pecuária BR que vai trazer nesta quinta-feira esse destaque. Mas ela passou aqui para trazer a notícia em primeira mão para a gente. Oi, boa tarde Carla. Boa tarde Ju, boa tarde a todos. É isso mesmo. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na semana que vem durante a Expo Zebu, a 84ª edição da exposição de zebuínos, vai realizar uma reunião para que possa acelerar o acordo de exportação de material genético que são sêmens em ebriões e animais de alto padrão. São 15 países que estão interessados nesse acordo e oito já confirmaram presença nessa reunião. Tá certo, notícia boa então para o setor. Mais destaques no Pecuária BR de hoje que começa a que horas mesmo, Carla? Começa hoje às 17h50 horário de Brasília. Obrigada então pela participação do trabalho. Por aqui o Agricultura BR destaca o evento que está acontecendo neste momento lá em Sorriso no interior do Mato Grosso é um workshop que destaca a integração lavoura-pecuária. Valdir Pacheco está lá e nos mostra um pouco desse grande evento. Olá, boa tarde Fabiano, Juliana boa tarde a você que está ligado aqui no SBA. Estamos aqui em Sorriso na capital nacional do agronegócio na fazenda Santa Maria da Amazônia no workshop sobre ILP integração lavoura-pecuária em SPD sistema de plantio direto a fazenda Santa Maria da Amazônia do produtor Darcy Ferrari um dos propulsores do SPD do plantio direto aqui na região. Darcy, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui. A gente ainda, pá. O Darcy foi o que trouxe o sistema de plantio direto aqui para o Mato Grosso através do CAT Clube Amigos da Terra isso já há quase 20 anos né Darcy? Ah, é ótimo. Não, menos um pouco 15 anos. 15 anos, né? Exatamente. Qual é a expectativa Darcy para esse workshop aqui com essas palestras técnicas aqui para os produtores aqui da região? Então, Pacheco é uma promoção do CAT parceria com a Embrapa e o Sindicato Rural de Sorriso. Eu acho que nós estamos proporcionando uma oportunidade dos produtores de Sorriso e toda a região que tem produtores aqui vindos de Sinopla de Mutum de Lucas toda a região que estão aqui conosco é uma oportunidade de a gente dar uma melhorada no nosso sistema que nós já vamos praticando o sistema do plantio direto aqui há 12, 13 anos que o Clube Amigos da Terra vem fazendo esse trabalho para que nós faça então esse plantio direto que é a maneira melhor que tem para a conservação de solo e melhoramento de solo e assim por diante e hoje nós temos aqui cinco palestrantes da Embrapa que vão falar justamente sobre as partes fracas que nós ainda temos então é uma oportunidade de nós aperfeiçoar mais ainda o nosso sistema do plantio direto e nós avançar mais na integração lavoura-pecuária que eu acho que aqui na nossa região nós temos que avançar muito mais na produção de carne temos as terras aí é só rotacionar e aproveitar as oportunidades que temos hoje para aprender a fazer isso nós estamos praticando isso aqui na Santa Maria já há algum tempo e estamos tendo um resultado extraordinário três safras sem necessidade de pivô de irrigação então nós fizemos uma lavoura de soja colhemos a nossa soja aí entramos com milho consorciado com capim aí nós colhemos milho com produto de terado e boa e a terceira safra é a safra do boi o boi safrinha o boi safrinha que é excelente nós vamos estar mostrando aqui chegando a ficar 30 35 toneladas hectares de massa para o boi comer então para terminação é o melhor sistema que tem ou também para vaca de crieira e crieira e justamente no período de seca onde não tem pasto na região então é bem estabelecido o período de chuva e o período sem chuva tem passagem por tudo agora esse sistema capim integrado com milho é uma coisa impressionante o resultado que dá tá aí o Pacheco um grande abraço ao produtor rural do Mato Grosso Sorriso amanhã tem reportagem a respeito desse grande workshop por aqui você confere como é que vem soja em Chicago soja em Chicago investe e volta a operar em alta maio a 10,31 julho 10,43 dólares o bushel agosto 10,44 e setembro a 10,39 dólares por bushel rapidamente vemos o dólar comercial no Brasil que segue em movimento de alta nesta quinta-feira agora a 3,49 reais mais 5 e essa edição vai ficando por aqui muito obrigada pela companhia e a gente se vê em breve este é o Agricultura BR a inteligência a transparência do agronegócio sempre com você a todos uma ótima tarde até mais